Ah, tem um canal do resenheiro. É super engraçado. Ah, tá. Só que não. Nem mesmo o mais feliz dos mortais está imune às dores, às lágrimas, aos momentos de emoção e de choro. É normal. E é pensando nisso que hoje eu trago uma lista com sete livros que mais me emocionaram. Ai, Fabrício, mas esse canal não é um canal de livros e humanos? Sim, mas eu também choro. O homem chora. É de fazer até um homem feito chorar. Mas esse homem aqui não. Volta já pra dentro, lágrima. Ah, você chora. Ai, não, 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 não. Chorando de novo, Fabrício. É um comercial de sabão em pó. Ficou tão branquinho. Eu sou um cara que eu choro o tempo inteiro, velho. Eu choro, choro, choro. Quando meu filho nasceu eu chorei. Quando eu casei eu chorei. É lógico. Ok, desgraça. Ok. Choro até hoje. Depois de sobreviver a isso, voltei. Eu sou um cara muito chorão. Muito, muito, muito chorão. Muito chorão. Muito emotivo. Não. Minha espalda está bem. Essa? Sim. Minha espalda está bem. Vai ficar muito mais calor do que isso, Nath. Minha espalda está bem. E aí foi pensando nisso que eu trouxe. Porque assim, tem livros que a gente lê, cara, que a gente acha de dar risada. Eu gosto disso. Tem que você passar aquele cagaço. Eu até falei no outro dia dos gêneros de livros que eu mais gosto. Livro de ficção histórica, ficção científica, gosto demais. Mas eu gosto também desses livros de drama, esses livros emocionantes, assim. Livros para chorar mesmo, assim, sabe? Livros que te põe para chorar. Porque a lágrima é uma emoção humana, cara. A gente faz um livro. E a literatura, ela proporciona esses momentos também. É maravilhoso quando você pega um livro ali e você começa a chorar. Vai ser mais delongas. Vamos lá, lista. Um lugar bem longe daqui, da Della Owens. Della Owens. Acho que é assim que fala. Cara, essa história é uma história que a desgraçinha que ela for. Ela conta a história de uma família que mora num lugar bem isolado, bem longe daqui. Cercado por pântanos e brejos e tal nos Estados Unidos. E o pai, ele é alcoólatra, vagabundo e ele é violento, bate em todo mundo. A história começa com a mãe indo embora e deixando os filhos com esse tipo de pai. Daí, há pouco, porque o pai continua violento, continua batendo lá em todo mundo. Vai embora os filhos mais velhos. E aí, aos poucos, ficam só dois. Fica só a Kia e o Judy. E aí, o Judy leva a mais uma turra também do pai. Eita, homem que gosta de bater, meu Deus do céu. E aí, fica só a menina. Sabe que idade que ela tem? Seis anos de idade. Aí, uma menina que nunca, nunca, ela não sabia se cuidar. Quem cuidava dela era a mãe até então, depois dos irmãos mais velhos. Mas aí, a menina tinha que se virar e ter que conviver com o pai que estava dando a mínima pra existência dela. Essa aqui é a verdade. E com seis anos, essa menina, então, teve que aprender a viver naquele lugar isolado, sem recursos, sem nada. Imagina só essa história super feliz. Só que não, né? Lógico que não. É um baita de um drama. Sexto lugar, Edwards, o Guardião de Memórias. O Guardião de Memórias é um drama, assim, pesadão. Mas a história, meu, a história é emocionante. Conta a história de um casal que se conhece, eles se casam. Um ano depois, a mulher tá grávida e ela dá a luz a gêmeos. Um menino e uma menina. A menina, ela nasce com síndrome de Down. E o casal, aparentemente super feliz, com um romance belíssimo. O marido que fica pagiando a mulher durante a gestação. Aquela história linda e maravilhosa. O cara pega, surta e manda a menina que tem síndrome de Down embora. Aí, é lógico, né? A família é destruída. E aí, começam todos os tipos de drama. O menino cresce rodeado por uma tragédia. Porque, pro menino, a irmã morreu, né? Durante o parto. Essa é a história que é contada pra ele. Só que aí, os pais não ligam muito pra ele. Então, já tem ali aquele drama pessoal dele. A mulher começa a se entregar bebida e outras cocitas massas que ela faz. Destruída por causa daquela história. Porque ela não compactua com a ação do marido. Mas nós estamos falando de uma história lá da década de 60. E o marido começa a se mostrar muito arrependido. Com saudade da filha. E ele chora. E ele sofre. Então, por que cargas d'água ele fez isso? E aí é que vem o lado suspense da história. Que é muito legal. E no final, vai revelar. Então, por que que esse cara fez isso? Quinto lugar, um livro que eu li recentemente. É Morte e Vida Severina. De João Cabral de Melo Neto. O conhecido alto de Natal pernambucano. E que é lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Pensa no menino lindo. Esse livro, ele já me ganha logo de cara. Porque a narrativa é inverso. É uma história contada em inverso. Eu sou um amante de poesia. E já gostei. Aí, é uma história que vai contar a vida de um tal Severino. Que era onde? Do Nordeste. Ganhou eu de novo. E que vai expor toda a miséria. Toda a injustiça social. Que muitos e muitos Severinos já passaram nesse país. Eu já falei aqui que eu tive uma infância pobre, pobre, pobre. De marré, marré, marré. Mas, quando eu paro pra ler essa história. Olha, eu percebo que é a realidade de muitos brasileiros. Durante toda a história. O personagem, ele vai se deparando com fome, morte. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só a morte da parede. E, às vezes, até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava em contra a vida. E o pouco que não foi morte, foi devido a Severino. Todo mundo fazendo de um tudo pra sobreviver. Mas que retrata também um lado que é inerente à maioria dos seres humanos. Que é a questão da esperança. E essa é uma história que é emocionante. Porque ela conta a história do Severino. Que sofre lá na sua terra. E tem que deixar o seu lugar. Que ele cresceu. Tem que deixar a família. E ele vai, então, a Recife, a capital. Buscando uma vida melhor. E ele vai, a cada lugar que ele passa, ele percebe que as coisas vão se degringolando. Vão ficando pior. Mas ele sempre tem a esperança no coração de que no final vai dar certo. Então, é uma história linda e emocionante. E tem alguns trechos assim, cara. A hora que ele se apresenta. Logo no começo. O diálogo dele com a rezadeira. Eu vou ficar lembrando durante muito tempo. E no final, o desfecho, quando ele vai conversar lá com o Mestre José. E o desfecho, que é a coisa mais linda que você precisa ler. Quarto lugar, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal para falar desse livro. Se você não viu, depois está aqui na descrição. Essa história de dois trabalhadores rurais. Que durante a recessão americana. Estão procurando emprego e tentando sobreviver. À custa de uns trocados. E de um trabalho forçado, escravo. E que também nutre uma grande esperança no seu coração. De ter um pedacinho de terra para eles sobreviverem. E aí você conhece, então, o Lenny e o George. Dois personagens assim que me marcaram profundamente. A história em si, ela não é tão triste. Tão emocionante. Mas o final do livro... Ai, sabe que é final que você fosse por quê? Por quê, meu Deus? Por que esse autor fez isso? Volta já para dentro, lágrima! Terceiro lugar, o 15, de Raquel de Queiroz. O livro de estreia dessa escritora maravilhosa. Também tem vídeo aqui no canal. Também veja lá, depois que terminar esse vídeo vai ver. Esse livro aqui é aquele livro que você tem que ler de caba rabo com um lencinho na mão. Quando bate a seca de 1915, a grande seca, uma seca histórica. Isso eles não contam nas escolas, né? Porque tudo que aconteceu ao longo daqueles anos, e não só ao longo daqueles anos, mas de toda a história com o povo nordestino, é de uma injustiça tão grande e de um descaso tão grande que deveria... O governo brasileiro deveria ser processado pelo que foi feito. Esse livro, ele traz um retrato de um verdadeiro holocausto que aconteceu naquela época, organizado pelo governo cearense, e lógico, uma doença do governo federal, em que havia uns campos de concentração muito semelhantes aos que os nazistas fizeram aos judeus na Alemanha e por todo mundo, que ajuntava o povo como bicho, dava o resto do resto da comida, uma porção de comida que era insustentável para eles sobreviverem, para eles morrerem ali e não chegarem na capital, essa que é a verdade. Depois você vai ver a resenha lá, vai ver, vai ver, vai ver, você vai ver. E aqui vai contar a história de uma família que, por causa da seca, é obrigada a deixar a sua terra, deixar o seu cantinho. Você sair do seu cantinho, daquele canto que é seu, sabe, daquele lugar que você está acostumado, onde você já tem amigos, é muito difícil. E aí o vaqueiro Chico Bento, então, pega a sua família e fala assim, nós vamos para o Amazonas, para trabalhar na borracha, para tentar sobreviver, porque aqui não dá para ficar. E a mulher, não, 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 nós vamos deixar, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não chove, não tem jeito, os bichinhos já estão morrendo, a dona da fazenda onde ele trabalha, manda soltar para você ter mansão, manda soltar os animais no campo, para morrer no campo, e morre tudo no campo. E aí, cara, esse povo resolve ir a pé do extremo norte do Ceará para a capital, Fortaleza, para depois dali ir para o Amazonas. E a jornada dessa família é uma das coisas mais tristes que eu já li, cara. Às vezes a gente leva uma vida confortável, uma vida tranquila, e a gente não se dá conta dos sacrifícios que muita gente teve que fazer. É um livro, meu Deus do céu, géssimo. Segundo lugar, o menino do pijama listrado, do John Boyne. Cara, pensa numa história triste, cara. Pensa. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que não tenha visto o filme ou lido o livro. Pensa num cara que chorou. Meu, eu chorei, mas chorei, mas chorei, mas chorei. E tu não tem noção. É uma baita de uma crítica àquilo que os seres humanos são capazes de fazer durante uma guerra. A imbecilidade do ser humano por causa da guerra e todas as consequências, sabe? E essa história. Ô, fi, conta a história lá de uma família que durante a guerra sai da capital, Berlim, e vai para uma outra cidadezinha, aonde o pai do menino, que é o personagem principal, vamos dizer assim que ele é um serviçal do Futter. Ele tem uma patente lá no exército do Hitler. E eles se mudam a lugar no campo para fazer um negócio. No final, eu acho que você já viu o filme, né? Você já viu? Se você viu, você concorda comigo que segundo lugar é... Como vocês bem sabem, nós estamos no mês do setembro amarelo. É o mês do combate, da conscientização ao suicídio. E conversar um pouco sobre a questão da saúde mental. A coisa de uns dois anos eu comecei a adoecer. E é difícil você falar assim, né? Por quê? Eu não sei te falar por quê. Só sei que eu comecei a ter muitas dificuldades para dormir. E eu fui diagnosticado com depressão a princípio, depois com ansiedade. E quando eu cheguei num momento em que estava insustentável, com a ajuda da minha família, eu procurei ajuda. E comecei a fazer tratamento, comecei a tomar remédio, estou me tratando, estou melhorando. E por que eu estava fazendo isso? Pensem antes de contar o número um, a posição número um. Para te segurar aí mesmo, para você não sair. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. A gente vai ter dias chuvosos, tempestuosos, cinzentos, de muita dificuldade. Mas a gente tem que nutrir a esperança de que isso vai passar. Porque o sofrimento é um capítulo do livro que a nossa vida vai escrevendo. E aí como nos livros, já que esse canal é um canal literário, a gente vira as páginas e a história, ela continua. Por mais difícil que seja, tem momentos que, cara, é difícil. Tem momentos que você fica sozinho e você fala, puta, eu não tenho um amigo, cara. Eu não tenho alguém para desabafar. Eu não tenho ninguém para falar. E se você é uma pessoa que não tem, não se vê a vontade de conversar com nenhum familiar, de falar com nenhum amigo, eu quero que você saiba que aqui no Brasil a gente tem um serviço que é fantástico, que é o telefone 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Em que você pode ligar, desabafar, você vai estar conversando com alguém que vai te ajudar. Procure alguém, converse com alguém. Isso faz um bem danado, cara. Pôr para fora, desabafar. Você tem alguém a Deus que sempre vai te escutar. Você é Deus Todo-Poderoso, não é? Conhece tudo. Está em toda parte. Ao mesmo tempo, tem poderes ilimitados. E mesmo assim, quando mais ela precisou de você, você a abandonou. Eu nunca o deixei. Nunca deixei você. Nunca deixei a Missy. Deus está sempre disposto 24 horas por dia a te ouvir. Conversa com Ele. O sofrimento também é um momento para você se aproximar de Deus. Até a Bíblia diz, o cara mais sábio que já existiu na Terra, ele falou, olha, há tempo para todas as coisas. Eu quero te dizer que tem esperança para você. Há esperança. Então não desista. Não abandone. Tudo isso para poder te falar. Primeiro lugar. Primeiro lugar, Flores para o Gernon, do Daniel Keynes. Eu não sei se você já viu esse livro. Está entre o top 3 dos livros que eu li esse ano. A história que se conta aqui, a história do Charlie, é a história de um rapaz, um moço de 33 anos, que tem uma deficiência cognitiva muito grave. E ele se vê deslocado no mundo em que ele vive. E ele se dispõe, então, a participar de um programa que promete melhorar o QI dele. Ele vai passar por uma experiência científica. Esse livro é um pouco de ficção científica. E aí é lá que ele conhece, então, o Al-Gernon. O Al-Gernon é um ratinho que já passou pela experiência, que já sofreu a cirurgia que ele se propõe a passar. E ele vai com toda vontade, os primeiros resultados, dando conta de que o QI dele passa, então, a aumentar. Só que aí ele passa a enxergar o mundo de uma outra maneira. E aí o QI dele sobe. Só que os problemas de convívio social, de relacionamento, eles, não que persistam, mas eles acontecem de uma maneira diferente. Esse livro é a história de alguém que não achou o seu lugar no mundo. Não sei se você já se sentiu assim, deslocado, perdido, Mas essa é a história do Charlie. E é uma história pra chorar horrores. É uma história pra você chorar litros e litros. Mares, oceanos de lágrimas. Olha, eu vou te contar uma coisa. Esse livro é um livro marcante. Marcante, assim. E indispensável. Você tem que ler esse livro. Cara, leia esse livro. Bom, essa foi a lista chorosa, lista triste deste canal. Prometo pra você que no próximo vídeo, eu vou trazer um vídeo mais contentinho, mais alegre. Ah, sim. Deixa eu falar. O resultado do sorteio. Ah, que sorteio? Você não tá sabendo? Vai ver o vídeo anterior. que lá tem um sorteio que vai rolar. No próximo vídeo, eu vou realizar o sorteio ao vivo. E queria pedir pra você, assim... Se você não quer que eu chore aqui, é pra dar uma frente. Pô, se inscreve no canal. E deixa o like. Ah, tá lindo. E compartilha. Compartilha com todo mundo. Seja você um disseminador do canal resenheiro. Espalhe a palavra do resenheiro pras outras pessoas. As pessoas já não aguentam mais eu ligando, mandando, mandando lá. Ó, vê meu vídeo. É verdade. Vê meu vídeo. É verdade. Vê meu vídeo. É verdade. Ninguém aguenta mais isso. Então me ajude disseminar. Ok? Vou bater a minha meta. Eu quero terminar setembro com 400 inscritos. Será que você pode me ajudar a conseguir? Se você conseguir um inscrito, cada um de vocês conseguir um inscrito, eu chego nos 400. Me ajuda, de coração. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. E nós estamos juntos. Forte abraço. Fica com Deus.